Solta a corda. O homem, para atingir o recorde do seu trabalho de alpinista, ele resolve subir uma montanha sem um companheiro, sem alguns equipamentos como lanterna, blusa, comida suficiente. Muitas vezes nós tomamos decisões na nossa vida empolgados, sem pensar nas consequências, e elas virão. Então ele começa a subir a montanha, e enquanto ele sobe a montanha, o dia vai passando, amanhã, vem a tarde, e ele vai escalando alegre, usando toda a sua força e vigor. E quando vem o final da tarde, ele ainda está subindo. Começa a noite, e esse homem está lá no alto da montanha. E de repente ele escorrega. Ele escorregou no momento em que a noite chegou, estava escuro, veio junto à neblina, e enquanto ele cai agora, ele começa a fincar as estacas, e em alguns momentos ela segurava, mas depois ele escapava e caía, ia fincando, até que chega o momento em queda livre, em que ele finca a estaca e segura na corda. Ele não tinha muito mais o que fazer. E nesta hora, ele começou a orar. Deus, o Senhor está aí? Sim. Deus, o Senhor me livra daqui? Meu servo, você crê que eu sou o dono da vida? Sim, Senhor. Você crê que eu tenho todo o poder no céu e na terra? Sim. E que aquilo que eu falar, eu tenho poder para assumir, me responsabilizar sobre a tua vida? Creio. Então solta a corda. Acorda? Não, Senhor. Acorda, não. Eu preciso de uma outra solução. Você confia em mim? Confio, eu creio. Então solta a corda. Não, Senhor. Passa alguns momentos. E aquele homem fica preso à corda. Enquanto pensa. Passadas algumas horas, aquele homem novamente chama a Deus. Deus, o Senhor está aí ainda? Estou. O que que eu faço? Solta a corda. Não, Senhor. Você confia em mim? Eu creio na tua palavra. Eu confio. Então solta a corda. Meu servo. Não, Senhor. Ele ficou preso. Amanhece o dia. Aquele homem está morto. Congelado. Hipotermia. Preso a uma corda. A menos de dois metros do chão. A pergunta, então, é. Qual é a sua corda? Você deixou a sua vida seguir alguns rumos e está vivendo as consequências. A sua corda é um vício? Vários vícios. Está destruindo a tua família. E você está indiferente. Mas a idade chega, os anos chegam. Sua família vai continuar acreditando em você? Seus filhos, o que será de você? A sua corda é extraconjugal? A sua corda é o passado? A sua corda hoje é uma mágoa? Percebe que preso a corda está tudo escuro. Você não consegue ver nada à sua frente, nada abaixo, nada acima. Diz que ama a Deus, mas não solta a corda. Você vai morrer. Não digo fisicamente. Não digo fisicamente. Sonhos morrem. Planos morrem. Famílias são destruídas. Filhos, esposa, marido são prejudicados. Deus, porque você não quer soltar a corda. Mas de tanto te amar, talvez mesmo você não chamando. Deus vem aqui através desta palavra dizer para você. Solta a corda. Solta a corda. Você não vai se machucar. Solta a corda causa uma pequena ferida, pelo tom, uma pancada, mas nada grave. Jovem, você que perdeu o namorado, a namorada, ficou preso a essa corda. Você está morrendo, ficando longe de Deus, desesperado, falando que vai acabar com a sua vida. Jesus morreu por você para você se valorizar. Cada pessoa tem um direito de escolha. E se essa pessoa seguir o rumo dela, segue o seu, continue a sua história, soltar a corda, dá um certo medo. A pancadinha de dois metros do chão pode doer um pouquinho, mas não vai te matar. Te matar, vai ser ficar preso a uma corda. A corda da mágoa, a corda do passado, a corda de culpar os outros. Ei, alguém pode até ter te prejudicado. Mas se você continuar com essa mágoa, culpando os outros, não resolve. Chegou a hora de você escrever a sua história. Deus te deu uma coisa linda, a sua vida. Mas não culpe a Deus pelos fracassos, porque quem escreve a nossa história somos nós. Ah, mas fizeram tanto isso no passado. Tá, esquece o passado agora. Deus está te dando a chance de recomeçar. Coloque sua vida na mão dele e deixe ele te ajudar a escrever a história. Em nome de Jesus Cristo. É hora de você recomeçar. Tem uma passagem, uma história de um menino que entra num concerto de piano. E ele sobe antes do pianista e começa a tocar. A mãe fica constrangida, o auditório fica olhando. Então entra o pianista, senta no banco atrás do menino. E enquanto o menino sola, ele faz um arranjo e a orquestra acompanha. E todo mundo aplaude. Se você é como essa criança que não está sabendo tocar a vida, Deus virá e fará todo o arranjo à sua volta. O que ele quer é que você faça a sua parte. Em nome de Jesus. É hora de recomeçar. Levanta, anda, mas solta a corda. Não depende de Deus. Ele te ama, mas ele vai deixar você fazer a sua escolha. Porque você é livre. Em nome de Jesus. Solta a corda. Ele diz, estarei com você todos os dias até a consumação do século. Esta é a hora. Um abraço. Deus continue te abençoando abundantemente. Romanos 12, 12 diz, Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Perseverai na oração. Até a próxima.